Aproxima as câmeras também, eu vou terminar com essa TV bem aqui Como é que é, fi? Saia! O Saia! Sala! Da mídia! Bichão desse tamanho aí, não é possível! Quem lembra? Nós lá no Recife, nós em João Pessoa, nós em Natal, nós em Aracaju, nós em Maceió Onde a gente chegava, nós ia assim, ó Tô nem aí, não tô ligado não Eu pego a mulher a galhote Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô na bagacê Eu tô na bagacê Posto Mar Mar azul Posto Mar azul lá em Mossoró Pra puxar, vai Saca a metalera Pega daí, pega daí Que eu tô só esperando esses meninos se ajeitarem aqui, vai Eu sou o marido, fuleiro, eu sou cabra safado Olha que eu sou o raparigueiro, sou desfantelado Se quiser bailar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher me deu a galhote, arrumou o sujeito Segui a barrigada no meu sangue, não tem jeito Quem vai jogar minhas coisas lá na porta do cabaré Tô nem aí Tô nem aí, não tô ligado não Eu pego a mulher a galhote Eu passo o que eu quiser Eu tô na bagaceira E pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligado não Eu pego a mulher a galhote Eu passo o que eu quiser Eu tô na bagaceira Pega fogo o cabaré Alô, coxinha, cabueta, estourado Tô calipado, tô calipado, olha Aô, coxinha, cabrinha, boa e gostosa É minha vizinha, pensei na mulher galinha Também quero lindra, sabe? Tô lindinha, é o macho É um cara diferente Pensei na mulher doente Era o imacilbeiro Que colhava no cendê A novinha da balança Do gemido, vai Eu não combati a traça do gemido Vem, vem E na janela eu quase caço Do gemido, vai Vai, vai, vai Eu não combati a traça do gemido Vem, vem, vem E na janela eu quase caio Tchau Alô, meu parceiro que é o safadão Galera de Fortaleza Galera do Calcaia Eu vou parar meu carro na preta Todo puteiro me conhece Eu vou parar meu carro na preta Amarela Vai ter muita mirimba Todo puteiro No caminhão Deixa eu mandar pra galera lá do cinto vazia do barro Lá na casa do meu irmão Que tá todo mundo pegado Curtindo, dançando, forró Tomando cachaça e matuta Pra encher De rapariga Ai, calipando, dançando, 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 dançando Ai Olha a pegada, olha a batida do menino Vaqueiro, velho, malizar, atualizar Ei, meu Olá, China, CD Oi, cara, o cara Onde é muito, amor, né? Espírito e rojo Todo mundo inteiro me conhece Bora, CDA, resolva Pra encher de rapariga Que é isso, Ricardo Lago? Cadê muita mulher? Cadê muita menina? Todo mundo inteiro me conhece Eu aluguei o caminhão É pra encher de rapariga Eu peguei papo de rapargueiro Minha ex-mulé diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jois da fama É que eu sou muito doente, a lá se assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita menina Todo mundo inteiro me conhece Eu aluguei o caminhão É pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Todo mundo inteiro me conhece É pra encher É pra encher Meu parceiro Flávio Info Digital, abraço Vamos embora do forró Eu vou parar Eu voulike Eu vou Tchau.